A Faculdade de Jaguariúna está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno 2013. Ensino forte, professores antenados com o mercado de trabalho, laboratórios modernos, aulas dinâmicas e com muita prática. E atenção, confira as bolsas de estudo que a FAG disponibiliza e o FIES, financiamento estudantil sem fiador. Inscreva-se já. Ligue 0800 775 5555 ou acesse faze.br. Faculdade de Jaguariúna. Seu futuro na prática. Faculdade de Jaguariúna. Seu futuro na prática.